Olha pessoal, que sabão maravilhoso! Tipo homo caseiro. Olha que maravilha de sabão! Com poucos ingredientes você faz esse sabão maravilhoso. Esse sabão você vai conseguir pagar sua conta de água, sua conta de luz, sua conta de telefone, até o gás da cozinha e muito mais dependendo aí o movimento de venda. Mas ele me rendeu praticamente mais de 18 litros de sabão, com tão poucos ingredientes. Então você segue o vídeo que dessa vez está passo a passo para você esse belíssimo homo caseiro. Olha só que maravilha, tá? E eu vou usar essa essência aqui, tipo homo, mas eu não vou usar agora, tá? Eu vou esperar uns 10 dias o meu sabão e depois eu vou colocar a essência homo. E depois de 10 dias eu vou mostrar para vocês como é que ele está. Eu não faço sabão assim e já começo a usar. Não, eu deixo descansar pelo menos uns 10 dias. Depois de 10 dias eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha só, lembrando pessoal, que depois de 10 dias também, eu gosto de colocar aqui 1 litro de água oxigenada volume 10. Que é onde vai potencializar o seu sabão também. Só depois de 10 dias que a gente coloca que ajuda a clarear as roupas, aonde a sua cliente vai se espantar com o seu sabão, tá bom? Olha aí, segue o vídeo que está passo a passo para vocês. Boa tarde, meninas e boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos preparar um sabão líquido de boa qualidade, aonde você pode estar fazendo para venda também, aonde vai ajudar você a estar pagando as suas contas da sua casa. Aqui nesse balde eu coloquei 120 gramas de soda, que a minha soda é 99 e 250 ml de água, tá? Já desmanchou a minha soda. Agora aqui, ó, eu tenho 500 ml de óleo. O nosso óleo, gente, é um óleo usado, tá? Eu dei uma amornadinha nele, só uma aquecidinha só. Ficou que nem a temperatura de leite de bebê, tá? A gente vai dar uma misturada aqui, eu vou estar usando 250 ml de álcool. Meu álcool é o álcool 70, tá bom? Então a gente dá uma mexidinha aqui, eu vou estar utilizando 250, 500 gramas de sabão em pó. O óleo, tá? Para ele ficar um sabão bem legal mesmo, tá bom? Então eu vou dar uma mexidinha aqui e já volto. Ó, pessoal, eu dei uma mexidinha, uma misturada aqui, tá bom? Aqui, pessoal, eu peguei esse potinho aqui, aonde estava o óleo, eu coloquei um pouquinho de água sanitária, tá bom? Água sanitária, ela ajuda um pouquinho também a tirar o cheiro de óleo, porque esse óleo meu aqui, um cheiro ruim mesmo, tá viu? Cheiro de óleo mesmo. Agora, eu vou colocar aqui o nosso álcool. Eu vou mexer e depois eu mostro para vocês, tá bom? Olha, pessoal, ele já está criando tipo uma natinha, tá? Deve ter mais ou menos uns 4 minutinhos que eu estou mexendo aqui, ó. Aí você vê que ele está criando essa natinha, vocês podem ver, ó. Mas tem que bater mais, tá bom? Mas ele está engrossando já. Eu já estou com 3 litros de água fervendo, gente, no fogo, tá bom? Ó, você pode ver que já está ficando mel, gente, ó. Mas não liga para os caminhões aí, gente, que vêm de ovos, que vêm de... Porque, olha, sinceramente, ó, gente, ele já vai ficando, ó, essa geleia assim, ó. Mas aí você mexe e continua mexendo, tá bom? Minha água já está no fogo. 3 litros de água quente, mas vamos mexer mais, tá bom? Ó, pessoal, você pode ver que ele ficou uma nata, né? Com a geleia, tá? Agora a gente coloca aqui, ó, a nossa 500 gramas de sabão em pó. Gente, se for para venda, usa um sabão em pó de boa qualidade, tá bom? Eu estou usando aqui o ovo, tá? Vou mexer bem aqui, porque eu estou só com a mão, gente, gravando com o outro. Depois eu mostro para vocês, tá? Minha água está no fogo, tá bom? Olha, pessoal. Você vê, ó, aqui está o meu sabão. Misturei bem, mexi bem. Agora eu vou colocar água quente, tá? O segredo é mexer bem, tá, gente? Bater bem. Você pode ver que ele ficou tipo um creme, né? Ó. Vai ficar maravilhoso esse sabão, viu, gente? Olha, pessoal, eu coloquei um litro de água quente. Aí, mexi bem, misturei bem. Agora eu vou colocar os dois litros de água quente. Tá? Misturei bem, mexi bem. Agora eu vou lá colocar os dois litros de água quente, só para mostrar para vocês. Ó, pessoal, ele está grosso, né? Está espumoso. Depois eu vou colocar a água fria, né? Corante. Estou misturando bem aqui, aproveitando que a água... Aqui eu já preparei meus cinco litros de água fria, tá? Então, pessoal, vamos colocar aos poucos a nossa água fria, tá? Pode ver que ele está grosso, ó. Estou mexendo aqui com o cano, mas você pode ver, ó, a espessura dele como está grossa. Eu vou colocar cinco litros... Eu vou colocar dez litros de água fria, tá? Eu vou colocar esses cinco e depois eu vou pôr mais cinco. Tá, ó. Você pode ver que está com a espessura muito boa, grossa. Lembrando, pessoal, que esse sabão a gente tem que deixar ele descansar. Mesmo que tenha pouca soda, pelo menos uns quinze dias já para uso, né? Aí depois, se você quiser acrescentar, eu vou colocar a essência, mas só depois, de uns dez dias depois. Mas se você quiser colocar aquela água oxigenada depois de dez dias, aquela volume dez, tá? Depois de dez dias, dez, quinze dias, porque ele vai ficar, gente, como um branqueador, né? Vai ajudar na limpeza das roupas também, tá? Ó, gente, que está bem grosso ainda, ó. Eu vou colocar mais cinco litros de água fria, tá? Pessoal, tem um corante aqui. Esse corante aqui é para maciante, que veio no kit meu. Então, eu vou colocar aqui. A minha essência, gente, eu vou colocar a essência OMO, tá? Mas eu não vou colocar agora. Depois eu vou mostrar a essência OMO para vocês. E outra, pessoal, aqui já tem quinze litros de água fria, tá? Ela tem quinze litros de água fria. Tive que colocar mais e ele está bem grosso, ó. Vou colocar mais corante. Eu vou deixar descansar, tá? Se caso, com certeza, né, gente? Ele vai ficar numa outra espessura, fica mais grossa, com um concentrado. Mas depois eu posso pôr em outro balde. Esse balde aqui é para 20 litros, gente. Tá? Aí ele vai descansar. Vou colocar mais corante. Deixar um azul. Vai ficar bom, sabe por quê, gente? Porque o... A essência é OMO mesmo, tá? Aí eu coloquei o OMO mesmo. Aí eu vou deixar descansar, pessoal. E depois eu vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar. É um sabão bem bacana mesmo. Que dá para você fazer aí e ganhar seu dinheiro e pagar as contas da sua casa, tá bom? Porque rende bastante. Hora que ele descansa, eu mostro para vocês, tá bom? Deixa seu like. Se você fizer e for aprovado por vocês, se inscreva no meu canal, tá bom? E se trouxe bastante resultado para vocês, compartilha a nossa receita.